E agora nós vamos ver outras atrações da festa do União Esporte Clube que são de encher os olhos de quem gosta de velocidade. Confira! O aniversário do União Esporte Clube também foi marcado pela participação especial dos clubes de motos. Sempre presentes em vários eventos de Paracatu e de outras cidades, os motociclistas se aventuram pelo asfalto, levando na bagagem muita disposição e boa energia. Sem fins lucrativos, os motoclubes reúnem pessoas que apreciam o motociclismo, como esses motociclistas que falam entusiasmados sobre suas máquinas. Olha, eu represento o grupo Brother Hoods, que é de Paracatu, tem uns dois anos que ele foi fundado, e a gente somos 11 participantes. Então em todos os eventos que tem aqui na cidade e região, a gente sempre participa. É, isso aí é uma paixão que a gente já nasce com ela, viu, cara? Faz parte do nosso dia a dia. Eu que estou hoje presidente do motoclube Alacrãs de Asda, regional aqui de Paracatu. A gente tem sede também em Cristalina, Brasília, Goiânia e Catalão. Já o motoclube, já há um certo tempo, já grande, e a gente fica aí viajando e fazendo parte dos encontros. E hoje estamos aqui prestigiando o 54º aniversário do Clube da União. Fomos convidados pelo presidente e estamos aqui representando e fazendo parte dessa festa. A gente, às vezes, a gente distribui aí cesta básica, falda geriátrica, já distribuímos aqui. E a gente faz um papel social no Natal, entrega de presentes para as crianças. Então faz parte, isso faz parte do motoclubismo. Pode procurar cada presidente aí de cada clube, né? O Ronaldo aí que representa o Brother Holds, nosso irmão aqui que representa a Irmandade, a gente que representa o Alacrãs de Asda e outros motoclubos aí que tem aventureiros do asfalto também na cidade, que já é o motoclube mais antigo, que também faz suas ações sociais aí. 15 anos na estrada, hoje eu participo da ISF, que é Irmandade Sem Fronteira. É o Moto Grupo. A gente tem 1.200 integrantes no Brasil inteiro e mais 5 estados, mais 5 países aqui do Mercosul. Na verdade, moto é hobby, sendo hobby é estilo, né? Tem uma que gosta de custo, nós gostamos de big, outros de super esportivo que é de mais velocidade. A gente gosta de um negócio no meio. Um 180 só no asfalto já tá massa pra caramba. E aproveitamos esta oportunidade para cumprimentar a diretoria do União pela organização das festividades alusivas ao aniversário do clube. Parabéns pela homenagem também feita ao saudoso Renato Lopes, o Renatinho. Parabéns pela homenagem também feita ao nosso site.